Que tempo bom, pena que não volta mais Muitas coisas boas que ficaram para trás Esse som é pra te lembrar Que a nossa música tem muita história pra contar Que tempo bom, está entrando no ar Genesis, no comando Aquela mina pioneira, quem nunca curtiu Marina de Oliveira Boa noite Rio, boa noite Brasil E você que está conectado com a gente em qualquer parte do mundo Está começando o nosso momento de recordações aqui na Melhor Genesis, o início de tudo E como sempre, você já sabe, né? Eu quero começar mandando meus alôs Alô, Twitter Alô, Ivo Sanches, também Marco Chaves, Tatiane Gonçalves E Luiz Antunes e Margarete Silva Tem mais Alô, e-mail Alô, Miguel Ângelo, Jane Santos Também Carolina Rosendo e Fabiane Melo Vale com o Gênesis E-mail Gênesis, arroba, rádio, noventa e três, ponto com, ponto BR Twitter Arroba, Gênesis, rádio, noventa e três Ou acesse o nosso blog Gênesis, rádio, noventa e três, ponto blogspot, ponto com Confere aí o que vai rolar no nosso Gênesis de hoje Tá lindo demais Baú, tá bem Pra matar a saudade Gênesis Mix Conexão M Saudade da semana Linha do Tempo noventa e três O melhor dos anos oitenta Se levante do chão Pega a sua cabeça Noventa Quem resistirá ao brilho de Deus a luz Quem vai resistir ao toque de Jesus Dois mil Daqui a pouco Aqui no Gênesis Músicas que marcaram nossas vidas E pra abrir super bem o nosso programa Nós vamos ouvir banda e voz Que saudade, gente Banda e voz aqui no nosso Baú da Benção A banda e voz se destacou nacionalmente Por utilizar ritmos pouco comuns na época Como, por exemplo, o reggae e o funk Os anos noventa foram o período de auge do sucesso dessa banda Que gravou mais de seis discos Ela foi contratada aqui pela nossa MK Music Por onde lançou o trabalho intitulado Que solidão que nada Gente, amo Jatã, você tá ligado na gente? Um beijo bem grande pra você, tá legal? Bom, a canção que nós vamos ouvir hoje É uma canção que eu amo Amo tanto Que até fiz uma regravação Pro nosso projeto de quinhentos anos De Brasil Ficou linda demais Mas quem vai cantar hoje é banda e voz Uma canção linda Paraíso de Marcos Brito Baú da Benção Baú da Benção Gênesis O início de tudo Apresentação Marina de Oliveira Eu sei de um lindo lugar Onde as calçadas não servem de abril Pra criança que alguém vendeu Eu sei que nesse lugar Não haverá um que seja inimigo Pois ali só existe amor Eu só queria entender Gente que sente prazer Vivendo aqui nesse mundo sem paz Pessoas que pensam ser Donas de todo poder Pelo dinheiro que tem pra gastar Eu vou pra esse lugar Onde não há violência nem medo Nem o sangue você te se esvai Eu sei que esse lugar Foi preparado pra qualquer pessoa E recebe a Deus como Pai É tão gostoso saber Que ninguém espera você Braços abertos Amor pra te dar Jesus morreu por você Não há mais tempo a perder Falta tão pouco pra tudo acabar Jesus é a nossa esperança Faz correr Ele é capaz de transformar na tristeza No canto de paz Eu sei que nada acontece Se sem ele deixar Venha correndo pra vida Que ele morreu pra te dar Você precisa entender Que nada aqui desse mundo é pra sempre Cada um vai dar Cada um vai dar conta de si É bem melhor garantir A tua entrada na Santa Cidade Só assim vai ser fácil sorrir Depois é só desculpar A paz eterna sem te Orar alguém dentro Dentro dele Eu tenho mal Vivendo nesse lugar A dor não vai existir A alegria A loucância Jesus é a nossa Certeza De novo amanhã Com ele a vida Perfeita A paz Nossa irmã Eu sei que nada acontece Sem ele deixar A vida Que ele oferece Ninguém pode dar Jesus é a nossa Certeza De novo amanhã Com ele a vida Perfeita A loucância Eu sei que nada acontece Sem ele deixar A vida Que ele oferece Ninguém pode dar Jesus é a nossa Certeza A loucância Com ele a vida Perfeita A paz Nossa irmã Deus tem nada Poder Se tem ele deixar A vida Que ele oferece Ninguém pode dar Jesus é a nossa Certeza Gênesis O início de tudo É isso aí gente Seguindo com o nosso Alô Facebook Com Diego Luiz Também com Marcos Antônio Patrícia Graciele Maria de Fátima Mayra Verón Gabriel Souza E Rosângela França Agora eu vou contar Eu vou contar a história De mais um querido ouvinte Aqui no Conexão Conexão M Conexão M Mica Mica que é moradora Do Rio de Janeiro Mandou um e-mail lindo Para a gente Ela começou assim Deus seja louvado Pela sua vida De sucessos Que norteiam A nossa vida Olha que coisa linda Ela diz que aos nove anos Se converteu Se batizou E participava De todas as organizações Da igreja Como cultos E tudo mais Ela conta que sempre gostou De me ouvir cantar Acho que eu estou na Berlinda Hoje gente E que a rádio 93 Foi a melhor coisa Que aconteceu Para os jovens crentes Eu também estou contigo Nisso tá Mas mesmo assim Ela ainda não tinha Tido uma experiência Verdadeira com o Cristo Um dia Ela foi me ver cantar Na terceira igreja Batista Em Areia Branca Ali em Belfor Roxo Tá Lá Mica diz Que ficou bem pertinho De mim E quando eu cantei Ela tá dizendo Foi assim Como uma invasão De alegria Em meu coração Onda de amor Ai essa canção É linda mesmo Ela encontrou o Cristo Ali verdadeiramente Glória a Deus Como Deus é maravilhoso De nos usar dessa forma Sempre que ela escuta Essa canção Esse louvor Ela fica imaginando Essa mesma onda Invadindo o coração dela Ela termina o seu depoimento Seu e-mail Declarando o carinho Que ela tem por mim Muito obrigada E dizendo assim Te amo muito Muito obrigada Por você existir E ter coragem Para ser usada Por Jesus Glória a Deus Nicola Então confere aí Junto com ela A música Onda de amor Que é do ano De noventa e três Uma canção Muito linda A composição É de Wilson Tá legal gente? Conexão Conexão M Conexão M Eu não sei Se dá pra contar Como foi realmente Algo assim Algo assim Quem pode explicar Com palavras Somente Lembro bem Grande amor Grande amor Por Jesus Volto em mim Eu provei um novo Sentimento Nunca senti Amor assim Eu vou esquecer de momentos a mais Porque foi bom demais Eu jamais ouvi sobre Deus Coisas tão coerentes Eu só sei que a emoção Me envolveu totalmente Eu sorri Eu chorei Eu cantei Eu vibrei Foi assim Com uma invasão De alegria Em meu coração Roda de amor Quando Jesus Faltou em mim Eu provei Todo o sentimento Nunca sentiu Eu vou esquecer Este momento Este momento Jamais Porque foi bom De amor Gênesis Músicas que marcaram Nossas vidas Nossas vidas Gente para quem não sabe Eu sou Marina de Oliveira E você está ligada Você está aqui na Melhor A sua 93FM Ouvindo o nosso programa Gênesis Recordações O programa O início de tudo E agora é a hora da nossa sequência Aquelas três músicas de décadas diferentes Aqui na nossa linha do tempo Vamos lá Hoje vamos ter Talita Beno César Beno César e Igreja Nova Vida de Alcântara Vamos conhecer um pouquinho mais sobre eles A primeira música da sequência É Derrota Não É Coisa de Cristão Quem não cantou muito essa canção Ela era do ano de 1986 da Talita Linha do tempo 93 Desde pequena a paraibana Talita sempre demonstrou talento para música Mesmo de família humilde Ela conseguiu aprender a tocar triângulo, violão, guitarra e teclado Um dia procurando uma música no rádio Acabou ouvindo o programa O Despertar da Fé E lá curtiu canções, palavras, testemunhos que falavam do amor de Cristo Então tocada pelo Espírito Santo Começou ali uma linda história de fé e milagres com Jesus Talita se converteu em 82 Em 86, gravou o seu primeiro LP chamado Coisas do Espírito Com a música que marcou sua carreira e a vida de muitas pessoas, né? Derrota Não É Coisa de Cristão Agora a nossa segunda música da Linha do Tempo É Face a Face de 93 com Beno César Linha do Tempo 93 Beno nos contou que a música Face a Face tem uma importância muito grande para ele Que é suspeita até para falar O cantor confidenciou que ama demais essa canção Além de encontrar uma mensagem linda, bastante poética Falando do grande amor de Deus, o Criador por todos nós Que somos sua criatura, né? Ele tem algumas particularidades como, por exemplo, dar título ao álbum E ser a primeira música de trabalho tocada aqui na nossa 93FM Que, aliás, foi o primeiro disco solo de Beno César Agora vamos à terceira e última música da nossa Linha do Tempo Que é Geração de Adoradores com a Igreja Nova Vida de Alcântara Linda a música, né? Linha do Tempo 93 Segundo o líder de louvor da Igreja Nova Vida de Alcântara O pastor Denilson Brasil O CD Geração de Adoradores Inicialmente seria um CD apenas de comemoração Pelos 20 anos de existência da igreja em Alcântara Mas acabou se tornando um marco na história da igreja De uma forma milagrosa, esse CD chegou até o exterior A música Geração de Adoradores tem um perfil profético Alguns pensam que Deus está à procura de adoração Mas, na verdade, Ele está em busca de adoradores E esses são aqueles que vivem intensamente o chamado Sem olhar para trás E não permitem que o seu legado seja transferido para outros A palavra é muito forte mesmo Então, só para a gente não esquecer o que vamos ouvir Derrota não é coisa de cristão Porque não é mesmo uma Thalita Depois, face a face com o nosso querido Beno César E Geração de Adoradores Com a Igreja Nova Vida de Alcântara Porque ninguém quer que a benção do Senhor passe, né? De sobre nós, né? Nem eu, nem você Então vamos conferir a nossa linha do tempo Linha do tempo noventa e três O melhor dos anos oitenta Gênesis O início de tudo Gênesis, o início de tudo Gênesis 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 E o tempo noventa e três, o melhor dos anos noventa. Você está ouvindo Gênesis, o início de tudo. Se a esperança te chega no silêncio dessa noite Pra te livrar das marcas dos ações Diz que a vida não deixou cicatrizar e dói Reconhece a mão que te afaga novamente A voz que te sussurra docemente Tão clara e tão sutil, declaração de amor Você sabe, já esteve face a face só com ele Mas feito pelo mínimo três vezes Mas saiba ele jamais te negar É só olhar pro céu E ver o arco-íris da aliança Unindo o Criador à criatura Um gesto de amor aos filhos céus Nem mesmo um até Resiste a emoção desse momento Ao ver por entre as luzes do infinito O espelho refletindo o olhar Quem resistirá ao brilho dessa luz Quem vai resistir ao toque de Jesus Abra o coração Te deixe iluminar E Cristo nunca mais te beijará Quem resistirá ao brilho dessa luz Quem resistirá ao brilho dessa luz Quem resistirá ao brilho dessa luz Abra o coração Te deixe iluminar E Cristo nunca mais te beijará Linha do tempo 93 O melhor dos anos 2000 Aleluia Aleluia Somos verdadeiramente um povo A nação santa Escolhido para ministrar diante do Senhor O louco assim Você está ouvindo o seu desejo O imenso de Deus E na face de nós O teu Espírito E tudo o que foi dito a nós Venha se cumprir Que não seja preciso Que se levante outra agência Que vá avante Venha sobre nós E realize E realize O teu querer Que não passe de nós O teu Espírito E tudo o que foi dito a nós Venha se cumprir Que não seja preciso Que se levante Que se levante Outra geração Que vá avante Venha sobre nós E realize O teu querer Geração de adoradores Que se enriquecer Que se enriquecer Sacerdócio Santo Para te oferecer O perfeito louvor Em nossas vidas Sobre o teu querer E a face de nós O teu Espírito Que tudo o que foi dito Que tudo o que foi dito a nós Venha se cumprir Que não seja preciso Que se levante Outra geração Que vá avante Venha sobre nós E realize O teu querer Geração de adoradores Que vamos ser Vamos ter Que quer o teu querer Geração de adoradores Que quer o teu querer Que é o teu querer O perfeito louvor Em nossas vidas No ver o teu querer Te santo a fé Te santo a fé Só ser nosso santo Pra te aperecer O perfeito louvor Em nossas vidas No ver o teu querer Te santo a dor A cor e se querer Se santo a fé Só ser nosso santo Pra te aperecer O perfeito louvor Em nossas vidas No ver o teu querer Você está ouvindo Gênesis O início de tudo Apresentação Marina de Oliveira E agora vamos matar a saudade Da Camila Vicente Ela que pediu pelo Facebook A música Ventos do Avivamento De 96 Com a comunidade internacional Da Zona Sul Você pode também fazer Como a Camila fez Enviou o seu pedido musical Está conferindo agora A sua canção A canção que ela pediu Aqui no Gênesis O início de tudo Claro Na Zona Verde 3 FM A melhor Pra matar a saudade Pra matar a saudade O meu coração tem anseio De ver tua glória Enchendo a terra Como as águas cobrem o mar De ver se cumprindo Na igreja A promessa que diz Aquele que crê O Brasil é maior Esparar O muito que nós temos visto Não passa de votas Diante daquilo que podes O que queres fazer Oh, vai chover, Senhor Pagos que reguem a terra Que passam brotadas sementes Os frutos de um avivamento Oh, vai chover, Senhor Atende o teu povo Que clama Venha por ver teu braço Agindo com poder e graça Em nossa graça O meu coração tem anseio O meu coração tem anseio De ver tua glória Enchendo a terra Enchendo a terra Como as águas cobrem o mar De ver se cumprindo Na igreja A promessa que diz Aquele que crê Aquele que crê O brasil ainda Maiores fará O muito que nós temos visto Não passa de votas Diante daquilo que podemos E queres fazer Oh, vai chover, Senhor Águas que reguem a terra Que passam brotadas sementes Sinto o seu avivamento Ó, vai chover, Senhor Atende o teu corpo Que clama Venha por ver teu braço Agindo com poder e graça Em nossa graça Oh, vai chover, Senhor Passam que reguem a terra Que passam brotadas sementes Que surgem o avivamento Ó, vai chover, Senhor Atende o teu corpo Que clama Venha por ver teu braço Agindo com poder e graça Em nossa graça Sim, Senhor Atende o teu corpo Que clama Venha por poder e glória Avivando nossa nação Aleluia! Você está ouvindo Gênesis O início de tudo A nossa ouvinte Ana Paula de Souza Está morrendo de saudade De uma canção linda Do Álvaro Tito Que ela pediu pelo Facebook E a gente vai conferir agora Não há barreiras Linda demais Do ano de oitenta e seis Confere aí Pra matar a saudade Pra matar a saudade Sei que os problemas vão surgir Sei que provações virão Põe a tua fé Põe a tua fé no intercessor Que é Jesus Que sempre te estende A forte mão Sei que as muralhas Do temor Pois não há barreiras Não tem de me dar Que eu sei Mas põe a tua fé no intercessor Que é Jesus E as barreiras tu as rompe Pois não há barreiras Pois não há barreiras Para aquele revestido Do poder Que vem de Deus Destruindo todo mal e dor As mais altas barreiras As mais altas barreiras Tu irás transpor Sei que não há nada Nem ninguém Nem ninguém Que consiga separar Separar O cristão de Deus E de uma vida mais além No céu onde os temores vão cessar Se consiga separar É intransponível Esse amor Que Jesus tem pelos céus Dando livramento Em plena luta Em plena dor Jesus é o nosso grande intercessor Pois não há barreiras Pois não há barreiras Para aquele revestido Do poder Que vem de Deus Destruindo todo mal e dor As mais altas barreiras Tu irás transpor De uma barreira Do poder Não há barreiras Não há barreiras Não há barreiras Não há barreiras Que desistido No poder O poder O poder Que vem de Deus Destruindo todo mal e dor As mais altas barreiras, tu irás transpor As mais altas barreiras, tu irás transpor E vem de Deus, destruindo todo nós As mais altas barreiras, tu irás transpor As mais altas barreiras, tu irás transpor As mais altas barreiras, tu irás transpor Você está ouvindo Gênesis, o início de tudo Você que está ligando o rádio agora, eu sou Marina de Oliveira E você está ligado aqui no Gênesis, o nosso programa de recordações O início de tudo, não é isso? O meu programa predileto E pra retribuir o carinho de todos vocês Eu quero naturalmente mandar mais alôs Mais alô pro Facebook É a vez da Silvia Maria receber meu alô Também a Lívia Cordeira, Priscila Ramos A Mercedes Silva, Marcela Alair Também a Cássia Fernanda, Jefferson Paz e Renata da Silva Gente, chegou a hora do nosso Gênesis Mix Aquela mixagem que você sabe, né? De músicas que fizeram sucesso E foram interpretadas em épocas diferentes Por pessoas em ministérios diferentes E hoje nós vamos ouvir Marcos Góes e Alex Gonzaga Que dupla maravilhosa, hein? O Marcos Góes começou seu ministério aos 15 anos Cantando nos cultos da Igreja Congregacional de Bento Ribeiro As suas composições são mais de louvor e adoração A gente sabe, né? Coisa linda Enfrentou dificuldades financeiras pra levar o seu primeiro trabalho Mas valeu a pena Porque foi um sucesso Olha, já lançou mais de 20 álbuns desde então Foi vencedor do Troféu Talento Em 2003, da categoria Melhor Intérprete Masculino Agora, Alex Gonzaga O Alex se tornou um dos intérpretes mais prestigiados da música gospel Afinal, ele foi agraciado com uma voz privilegiada Vamos combinar? Gente, você não tem ideia Eu já vi o Alex de perto Ele canta sentado E parece que, assim, não tá fazendo força nenhuma Isso é aquela voz maravilhosa, né? E dando continuidade ao desejo de trazer à memória Canções que marcaram a vida dos cristãos Alex lançou em 2011 aqui pela MK O terceiro volume da coletânea Com regravações de músicas antigas e especiais Canções Eternas, canções volume 3 No repertório, a música Segura na mão de Deus Não chore mais Mover do Espírito E vai e não peque mais Entre outras, né? Então, o que nós vamos ouvir, hein? O qual dessas músicas aqui tem em comum com o Marcos Góes, hein? Vá e não peques mais Isso mesmo Então, a primeira versão é de 96 Na voz do Marcos Góes Que também tem uma voz maravilhosa, né? E depois do ano de 2011 Com Alex Gonzaga, a mesma canção Vá e não peques mais Gênesis Gênesis Mix Gênesis Mix Aleluia A palavra de Deus Nos traz uma história De uma mulher Que estava prestes a ser apedrejada Pelos homens Mas o Senhor Jesus Que é o dono de todo o perdão Trouxe o perdão para essa mulher E disse assim Mulher Onde estão teus acusadores Que foram embora? Onde estão aqueles que querem te condenar? Eu não te condeno Eu te perdoo Vai E não peques mais Gênesis Mix Se o inimigo Te vem acusar Com teus pecados Te quer condenar Vem tomar Toda vitória Que o filho de Deus Te dá Pois lá na cruz já Comprou o perdão Sangue que apaga Toda a cruz já Toda a cruz já Vai 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 E não peques mais Vai 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 E não peques mais Consagra a tua vida As mãos e mãos Vem 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 Receba a paz Receba a paz Em nome do Pai E não peques mais Gênesis Mix Será angústia Ou tribulação Perigo, fome Ou perseguição Quem Te irá Separar O amor De Jesus Irmão Pois você é Mais Que um Vencedor E ninguém Vai Te Tirar Desse amor Vai 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 E não Pegues Mais Vem 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 Tchau, tchau. Vai, vai, e não perques mais, não perques mais, consagra a tua vida, oh, aleluia, consagra mesmo, nas mãos de Jesus. Vem, 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 receba a paz, toma a paz, em nome de paz, não perques mais. Levanta as duas mãos agora, vai, não perques mais, vai, vai, e não perques mais, deixa todo o pecado, aleluia, consagra a tua vida, oh, aleluia, nas mãos de Jesus. Vem, 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 receba a paz, em nome de paz. Gênesis Mix Escreve pra mim, gente, please. Você está ouvindo Gênesis, o início de tudo. Olha só como o tempo voa, como sempre eu digo, né? O tempo voa e a gente aterriza e aterriza direto na saudade da semana. Tchan, 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 tchan. E a saudade mais pedida da semana foi linda, 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 linda e linda. Tchan, 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 tchan. Eu quero que você tenha um final de semana maravilhoso com a sua família, com a sua igreja, tudo de bom. Beijo, pessoal. Até semana que vem. Estou te esperando, hein? Saudade da semana. E será só de ti, o Espírito Santo de Deus. E o poder do Altíssimo te envolverá. E, então, tua alma viverá. Teu Espírito renovará. E no teu corpo, tudo novo, tudo novo, Espírito Santo. Gente, eu sou imenso. A apresentação, Marina de Oliveira. Descerá sobre ti, o Espírito Santo. E o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti, o Espírito Santo. E o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá. Teu Espírito renovará. E no teu corpo, tudo novo, Espírito Santo. Tua alma viverá. Teu Espírito renovará. E no teu corpo, tudo novo, Espírito Santo. E o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti, o Espírito Santo. E o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti, o Espírito Santo. E o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá. Teu Espírito renovará. Teu Espírito renovará. E no teu corpo, tudo novo, se fará. Tua alma viverá. Teu Espírito renovará. E no teu corpo tudo novo se voarás Chorarás e saltarás de alegria Vem Espírito Santo me guiar Vem Espírito Santo restaurar Vem Espírito Santo Que tempo bom, pena que não volta mais Roxy acabou de ouvir Gênesis Gênesis, o início de tudo Toda sexta na sua 93FM No Comando Aquela mina pioneira Quem nunca curtiu Marina de Oliveira